Mais uma parte, porque ficou muito pequena Era uma vez e eu te encontrei O amor bateu forte do amor E foi aquela história que eu te contei Quando o santo bate não dá pra evitar Eu foquei no teu olhar e eu me apaixonei Agora eu só penso em te namorar Hoje eu acordei e vi o sol nascer De um sonho lindo E era com você Mais um dia lindo que nasce lá fora Aqui dentro vem a tristeza abalar Vivo dia e noite, noite e dia de marola Acendi mais um e parei pra pensar Eu que deixei tu ir, essa foi minha opção Te fazia sofrer, isso eu não quero não Se for pra tu voltar, só quando eu melhorar Cabeça dura, cê não consegue lidar Eu que deixei tu ir, essa foi minha opção Te fazia sofrer, isso eu não quero não Se for pra tu ir, essa foi minha opção Se for pra tu voltar, só quando eu melhorar Cabeça dura, cê não consegue lidar Tava aqui lembrando daquela noite sensacional Com você do meu lado, cê foi tudo de bom Brigas e intrigas por besteira, por isso tô mal Me perdoa fiel, vou mudar esse jeitão Tava aqui lembrando daquela noite sensacional Com você do meu lado, cê foi tudo de bom Brigas e intrigas por besteira, por isso tô mal Me perdoa fiel, vou mudar esse jeitão Por que você tá vendo careta assim, pai? É porque eu tô sentindo, cara Também tá, pai? É literalmente sentimento, tá ligado? Dá pra sentir, literalmente Também tô, pai Tá sentindo também, mano? Tô sentindo, é uma parada que... Na alma A música bateu na minha porta uma vez, galera E por N motivos, eu não quis entrar na música, sabe? A música hoje é um negócio e tudo mais Eu não quis entrar no negócio da música Só que a música bateu de novo na minha porta Eu não vou fechar essa porta, sabe? E tu consegue sentir a energia da música? Literalmente Tu é o que, pai? Eu sou DJ DJ, pai? Tu fala da onde, pai? Eu sou diretamente de Caicó, pô Caicó, meu? Pedacinho do céu E tu é DJ de palco ou DJ de produção? DJ de palco De palco, só? De palco, animação Mas eu tenho um som Eu tenho alguns trabalhos de música E tô me encaminhando agora pra ser produtor também E você trabalha com música quanto tempo? Faz... Com música, literalmente, faz... Onze anos Porque eu fui professor de dança E continuamente Entrei no ramo do DJ Aí parei de dar aula de dança Mas continuei no sentimento da música Tu ouviu a Rafaela cantando? Assim que ela soltou a voz, pô Já arrepiou de instantâneo Você acha que junção, Rafaela, Toguro, Mansão, Marumba vai dar no quê? Daqui a um ano, dois anos, três anos? Não acha, né, pai? O céu é o limite Você vê futuro, não? É só olhar pra ela Dá pra ver, literalmente O meu menor aqui, pô Pô, esse cara Posso falar o que ele me lembra, mano De verdade Não sei se tem nada a ver Mas me lembra da Leste, tá ligado? De verdade Me lembra da Leste A forma que ele canta E dá pra sentir também que é verdadeiro, mano Você acredita que eu encontrei ele vendendo água na água Aguinha na água é foda Vendendo água no farol pra pagar o transporte de casa Mano, ele me falou E a Rafa encontrei numa doação de uma cesta básica na quebrada dela E ambos estão aqui na mansão Marumba E canta aquela outra que você fez agora aí com ele Sete e meia da manhã Tô sem dormir, tá? Todos estão sem dormir Sonho da busca dos sonhos, ó lá É isso que eu falo Enquanto uns não abraçam oportunidade Outros produzem A Rafa chegou até a gente com uma frase Eu não consigo produzir música Hoje ela já produziu umas cinco aí O que você acha que mudou da frase Eu não consigo E hoje você tá aí desbravando o mundo? Eu sou capaz Todos são, né? Sim Você mostrou que todos são Porque você chegou aqui falando Não consigo, não sei fazer E agora você tá com vários hits aí na mão É só acreditar e se dedicar mais Abre espaço, hoje os flecha acompanha A vitória de mais uma dama Eu não tô pra conquistar a fama Só um sorriso nem que a gente ama Desmereceu um sonho de infância Deus é Deus quem luta sempre alcança Eu sonhei, eu lutei, consegui Hoje eu posso dizer que eu venci Eu sonhei, eu sonhei, eu lutei, consegui Hoje eu posso dizer que eu venci Lembra, mãe Quando eu te disse que tudo ia mudar Muitas orações Com o joelho dobrado Vê a benção chegar escrevendo canções Hoje a vista ampliada da goma na praia Me traz distrações Lembra, mãe Quando eu te disse que tudo ia mudar Muitas orações Com o joelho dobrado Vê a benção chegar Escrevendo canções Hoje a vista ampliada da goma na praia Me traz distrações Da onde que surgiu essa música? Nós estávamos aqui de madrugada Estava ouvindo ela escrevendo, entendeu? E o tema saiu de onde? O tema saiu de superação Você que deu o tema Eu que deu o tema Então às vezes Um time tem que ter um técnico Correto E eu sou o técnico, pai Eu o técnico vou sempre dar as ideias Sempre dar as ideias E a única regra que eu quero de vocês É não perguntar o porquê Só me ouvir Porque a gente está aqui E muitas pessoas olham Vão olhar para vocês agora De forma em dinheiro, sabe? Olham para você de forma de cifrão E eu estou olhando para vocês Em forma de Duas pessoas sonhadoras, né? Então a gente está trabalhando aqui Com sonhos E metas Tudo aqui na vida é passageiro Eu sei disso, eu aprendi isso Eu aprendi o valor do dinheiro Por causa da minha mãe Então a gente está aqui pelo dinheiro A mansão Maromba não está aqui por isso Está aqui para chegar no seu objetivo E Só quero isso, pai Só me escuta e Eu sempre falo isso porque Nossa Eu nunca consegui a componada Depois Você começou a me dar ideias E eu fui te escutando E as coisas começaram a fluir Tipo Eu consegui outro dia Só com o beat Eu consegui fazer uma letra Tipo Na mesma hora E isso era coisa que na minha mente Era impossível Eu consegui Galera O que a gente está fazendo aqui É o início de uma carreira De uma Vamos falar da Rafa De uma cantora de sucesso E eu vejo isso Eu vejo ela trilhando Uma linha de sucesso Só que uma linha de sucesso Muitas vezes tem altos e baixos Então Vocês vão acompanhar tudo Isso é o mal do mundo Quando ela encontrou alguém Que acreditou nela De verdade Ela conseguiu Entendeu? Então as pessoas Têm talento que Nunca serão descobertos Porque em casa O pai Aponta o dedo e fala Que está errado Que é o sonho errado A mãe fala que está errado O vizinho fala que está errado O vizinho não acredita É sonho, irmão Ninguém pode Sequer Tentar furar o sonho de alguém Porque se tentasse Se eu acreditasse Nas pessoas Eu não estaria aqui hoje Eu postei um vídeo No meu Instagram Onde as pessoas riram de mim Quando eu estava com a câmera Trabalhando Eu falei É Big Brother? Não, irmão Eu estou gravando Para o meu canal Um dia eu quero ser Um youtuber de sucesso Então se eu tivesse Acreditado na Na pessoa que É youtuber É Big Brother agora Eu não estaria Estaria lá Carregando o mesmo iogurte Que eu estava carregando Então quando a gente Fala de sonhos, galera É A gente está falando de Essas atitudes aqui agora Sete horas da manhã E os meninos Com a pão no rosto O que você acha? Sonho sendo realizado Aos poucos Chegou hoje? Cheguei O que você está achando Da maçã? Pô, mano De verdade, mano Aqui É literalmente Um lugar para você Caminhar E traçar seus sonhos Porque é só trabalho Pelo que eu vi Literalmente É só trabalho Isso é massa, boy Isso é massa Não é todo canto Que apoiam seus sonhos Tá ligado? E aqui Pelo que eu estou vendo Apoia os sonhos Da molecada De quem está vindo Lá de baixo Isso é foda De verdade Outra criação De música Uma música Chamada sonhos Isso pode envolver Moto Menino sonhador Que sonhava Em ter uma hornete Sonhava Em ter uma moto E ele via A moto passando E ele olhava Um dia eu vou ter Só que o coleguinha Do lado falava Que corda pra vida Você é um pobre Favelado Nunca vai ter Passa assim um tempo Se ele está Olhando a mesma hornete Está no serviço Garçom Olha a hornete Ô, ô Vem me atender aqui Para de sonhar Cliente Tempo depois Ele está de hornete E o menino Que zoou ele Vai estar limpando A moto No lava rápido E a música Consegue desenrolar essa? A gente desenrola a história Desenrola o tema E você faz a música Pai Mais ou menos isso Tentaram Tentaram Derrubar Um menino sonhador O destino Foi ele que traçou Superação também Pai Você está aí Pai Não acha É isso Nossa, uma aromba Acabei de chegar Do rolê 76 Que entra aqui Não perde É isso Tentaram Obrigado.